O portal JC 24 horas... Bom dia, estamos aqui com o nosso editorial Dá pra você perceber que a gente tá fazendo aqui Uma maneira diferenciada, né? Até improvisada, essa é a realidade Enquanto a gente resolve aqui um probleminha Com o nosso acesso pelo Facebook, pelo notebook Mas vamos nós O importante é a gente tá prestigiando nossos parceiros, né? Gente, nós recebemos ontem, né? Até porque circulou nas redes sociais Um vídeo de uma senhora gestante Que não recebeu atendimento no hospital da cidade de Cantos, Buriti A pessoa que filmava dizia que o motivo do não atendimento Era a questão política, né? A questão de eleitoral A opção eleitoral da mulher gestante e sua família Não combina com a da administração É claro que a gente procurou se cercar De toda a situação, né? Fizemos um contato com algumas pessoas de Cantos, Buriti Algumas disseram que realmente acontece o problema dessa natureza O Corém, em Floriano, né? O enfermeiro Antônio, do Corém Sobre o arrombamento que aconteceu lá E terminou num aparelho de TV sendo levado São duas matérias que você vai contar daqui a pouco Fora, é claro, as informações do dia a dia da cidade Muito obrigado a cada um de vocês Que Deus abençoe a todos nós O portal Juntas Safety 4 Horas com você E aí Obrigado.